tchan 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 olha ela já tem até bordado na roupa dela olha o cru é comigo mesmo e aí me fala um pouquinho sobre o seu prato aí companhia tá bom ó fiz até besteira aqui ó eu vou dar a volta aqui eu vou chegar pertinho aqui o lado de cá para o lado de cá pronto vamos lá eu quero saber um pouquinho sobre seu prato eu vou fazer um arroz negro já tá na fase final por acaso o arroz malandrinho que vai ser tingido deve estar para perguntar branco assim né vai ser tingido com tinta de choco e para acompanhar porque é uma guarnição no caso fazer a lixa tá preparado bacalhau com crosta de amigua a forma mandei bem mandou bem mas assim mas dá uma coisa e e como é que tá o coração tá tranquilo pode pegar tá tenso não tá leve e solta mas um desafio importante é participar eu eu penso assim com certeza é lógico que eu tô esperando um lugar aquele cheque depois de 50 mil que eu né para o primeiro colocado é bom né boa sorte obrigada vamos lá elizabeth vamos lá quem que você achou do seu prato ali se representa um bocadinho do que eu sou então eu acho que ele tá fantástico vamos é o sabor que normalmente é o mais importante né já sim isso só os juros é que podem dizer eu confesso que o seu empratamento está muito bonito tanto desde a escolha do prato até a arrumação do arroz você acha que conseguiu alcançar o seu objetivo com certeza absoluta o objetivo era apresentar um rosto negro e atingiu como disse na entrevista anterior com tinta de choco e queria que também o arroz tivesse um saborzinho a marzia amar e chegou lá tem o toquezinho de uma lagueta que representa a minha terra minha angola e o bacalhau que é português não é então eu casei duas eu casei duas terras duas terras que se amam muito parabéns boa sorte e antes